Você tá começando a gravar, né? Fica na luz na frente, não dá pra gente enxergar nada. Não tem como colocar no lugar onde que tava gravando o celular, colocar o computador? Você não tá conseguindo enxergar? Tá dando um reflexo no quadro. É por causa da luz, do reflexo da luz no quadro. Tá, calma aí, calma aí. Calma aí, quando vai atrás, a gente vai agitar. A gente conserte outra coisa, que não vai agitar essa daqui. Tá dando muito reflexo. Tá, dá. É essa a música que dá reflexo. Aí eu tô bem. E agora? Deu uma diminuidinha. Deu uma diminuidinha? Pra mim deu. Não, mas não é no quadro todo, é só num ponto específico que tá. É, só num meio. Não é nele todo, não. Não, mas assim, dá pra ver. Tá bom. Tá melhor que o celular. Pra ver, então, tá top. O importante é conseguir enxergar. Meu, inclusive, é o dom da gente de enxergar. Então, se estão enxergando, tá ótimo. Pessoal exigente, né, professor? É, é, quem chegar. Exagero. Vou pegar só aqui o conceito da aula. Tá, a gente vai falar sobre funções, dialetos. E a gente vai falar sobre radicais. E letra feia. Se alguém falar que a minha letra é feia, sai da reunião. Brincadeira, não sai não. A minha letra é feia mesmo, não sai da reunião. Tá. Vamos lá. A gente vai trabalhar agora com essas coisas a mais. Por quê? A gente continua tendo nos componentes orgânicos esse quadro muito pequeno. Se vocês não conseguirem enxergar numa parte do quadro, vocês me avisem, tá? Tá. Tá. Os compostos orgânicos. A gente continua trabalhando com eles. É, carbono, hidrogênio, certo? O que nós vamos adicionar à nossa aula de hoje é outros elementos químicos que vão formar novos grupos funcionais. Então, você vai ter funções álcool, funções amidas, aminas, função nitrila, função éter, éster. Todas essas funções são funções diferentes que dão propriedades diferentes aos compostos orgânicos. Aí, nós vamos ver agora sobre os radicais. Vocês vão conseguir... Vocês vão não escrever isso daqui, não. Vai estar na videoaula depois. Vai estar na gravação depois, né? Vocês não precisam escrever isso daqui, não. Pagando... Hoje ia ser assim. Hoje é empolgação, gente. Estreando o quadro novo. É empolgação. Tem que estrear esse quadro. Não usei ainda. O que são os radicais? Os radicais são os compostos que vão estar ligados à cadeia principal. Lembra lá do anterior? Vamos supor, quando eu tinha uma cadeia carbônica desse tipo aqui. Qual que era o nome desse composto aqui? Como é que a gente nomeia ele? Como é que a gente nomeia ele? Lembra lá? Regra de nomenclatura. Cadê a principal? E ramificação? Então... Então... E propano 2... Sim. Não... Propano 2... Não, é... Prop 2 ano. Pode falar. Quase, quase. É 2 propano, né? 2 metil propano. Beleza. Isso daqui, o propano, ele está ligado na cadeia principal, certo? Concorda comigo? Falando besteira. Falando besteira eu estou, mas vocês estão concordando. Isso que importa. O propano é a cadeia principal. E o metil é o que que é mesmo? Ele é a ramificação, certo? Certo. Beleza. Quando a gente fala de ramificação, a gente fala em radicais orgânicos. Ou seja, o que são os radicais? São os compostos que vão estar além da cadeia principal. Nesse caso aqui, eu tenho a cadeia principal que é o propano e tem um radical que está fora a cadeia principal. Nesse caso, é o metil, certo? Isso aqui a gente já viu. Mas agora a gente vai chegar num outro ponto que é o quê? Que é identificar quais são os radicais orgânicos. Aí, quando a gente for falar de radical, a gente vai comentar, escrever da seguinte maneira. Depois tem um slide. Tudo que eu falar aqui vai estar no slide, tá? Só que eu vou mandar o slide para vocês daí. Eu vou apagar aqui. Beleza? A cada dois minutos eu apago o quadro, porque o quadro é pequeno. Beleza. Eu vou tentar escrever mais... Eu vou tentar fazer que o meu elétron não pareça a Cleiton. Beleza? Eu lembro disso aí. Bom, é um grande avanço. Eu fico que chateado. Radicais. Quais são os meus radicais? Esse pontinho, gente, quando a gente apresenta o elemento, ou seja, o composto, dessa forma, o que a gente apresenta? Porque ele é um radical. Ele vai se ligar a um outro componente. E esse radical com um carbono, a gente chama como? Como é que a gente chama o nome na outro exercício? Como é que era o nome dele? Net. Tá colando, ele tava passando cola aí pra vocês, mas tudo bem. É o metil, gente. Lembra lá daquela cadeia... Não sei o que tá mais. Não sei o que tá mais. É... Então, esse daqui é o metil. Toda vez que tiver uma cadeia principal e tiver esse componente ligado a ela, que é o caso ali daquela outra cadeia que eu mostrei antes... Radicais e ramificações seriam a mesma coisa, então. Não, não dá pra dizer que é a mesma coisa, porque quando chegar em outras funções orgânicas, vocês vão ver que vai ser um pouco diferente. Mas, a princípio, seria isso. Então, qual é a diferença dos radicais e das ramificações? A diferença é o seguinte. O radical, ele é o componente orgânico que vai ter um elétron livre pra se ligar a um componente. Não necessariamente que ele vai se ligar numa cadeia principal. Ele pode se ligar a uma função orgânica. Quando a gente chegar lá em Ester e Ester, a gente vai ver sobre isso. Vamos pegar esse exemplo aqui. Então, a estrutura é igual... Só muda a denominação para os hidrocarbonetes. Isso. Como assim? É do mesmo jeito que seria para outras funções. Desenha ele e desenhe ele sem o hidrogênio, porque o radical é quando está faltando o hidrogênio. Ó, o radical é isso daqui, gente. Isso daqui é o radical. Só que ele não vai ficar dessa forma. Esse elétron que está faltando aqui, esse elétron vai se ligar em outro composto. Pode ser numa cadeia de hidrocarbonetos ou pode ser mesmo num oxigênio em uma outra cadeia. Agora foi. Agora entendi. Então, é isso que pode ocorrer. O radical é a falta do elétron. A gente tem que buscar compreender quais são todos os radicais. Ó, vamos pensar o seguinte. Aqui é o metil. Que radical que é esse? CH2. CH3C e CH2? Etil. Etil. Etil, exatamente. Beleza. A gente chegou em um outro radical. Quando é metil e é etil, é fácil. Quando começa a ir para mais carbono, aí começa a ficar um pouco embaçado, digamos assim. Porque olha o que acontece. Quando a gente vai trabalhar com esses compostos aqui, se isso daqui fosse uma cadeia principal, seria o propano e isso daqui seria... é que aqui não daria o H3C, né? Mas... Professor... Oi, desculpa. Pode cantar. Tem uma aluna pedindo para o senhor aceitar ela. Mas não tem nenhuma aceitação aqui? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Tem nada que não... Não chegou nenhum, não está aqui, ainda não. Eu acho que eles estão na chamada do outro. Tem que tomar cuidado e ver se não está ainda de química analítica. Manda o link no grupo. Para ver se o senhor vai... Vou colocar por aí. Mas bem que eu tenho meu auxiliar, hein, gente. Nossa, o que seria de mim ser meu auxiliar? Comprar a cara. Eu estou pagando bem, hein, porque... Tem que pagar a cara para ela, né? Eu mereço. Metade do salário. Eita, me exagerou por mim, né? Ah, o menino colocou obrigado, mas não é o professor que está respondendo. Eu sou a sucia de água, hein. Tá, vamos lá. Vamos seguir aqui, vamos na empolgação. Esse radical é diferente desse. Ou seja, aí eu já começo a entrar numa... Digamos assim, numa sinuca de bico. Ou seja, eu já tenho que lembrar quais que são os radicais. Ó, vamos pensar o seguinte. É química analítica o nome do grupo? É. Certeza. Eu só tenho um, tem dois. Tá, vamos lá, então. Esse radical é diferente desse. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que é o mesmo? Concordo que é diferente. Beleza. Então, o que vai ser? Eles vão ter nomes diferentes. Esse daqui vai ser o propil. Quando o radical estiver na extremidade, ele vai ser o propil. Quando o radical estiver no meio, ele vai ser o isopropil. Ah, meu irmão, como é que eu vou lembrar disso? Ó, ele está no meio. Beleza? Então, você vai ter que relacionar ele estar no meio a esse nome aqui, ao nome iso. Ou seja, iso é igualdade. Então, desse lado eu tenho um carbono e desse lado eu tenho outro. Então, por isso que é iso. Ou seja, eu tenho, ó, iso. Por quê? Tenho. Nossa, agora eu comecei a embolar. Mesmo número de carbono. Se vocês não conseguirem ler, vocês me avisem, tá? Por favor. Ah, eu já aviso. Vocês conseguem ler assim embaixo ou não? Conseguem. Até aí, sim. Tá. Iso é porque tem o mesmo número de carbono em cada lado. Ou seja, tem um carbono aqui e outro carbono aqui, certo? Então, essa que é, porque, por isso que é iso. E o outro, ele tem que ser a nomenclatura na frente, sem prefixo. Ele vai ser só propio mesmo. Porque lembra lá, três carbonos é próprio. O iu é porque ele é radical. Esse iu vem desse simbolozinho aqui, ó. A gente coloca como iu por ser radical. Beleza, Tê, aí? Tudo certo? Sim. Eu vou mostrar mais alguns radicais agora. Não se preocupe em copiar, porque esses radicais estão na nossa slide. Nossa, gente, parece que a nossa aula agora é presencial, depois desse quadro agora. Verdade, professor. Melhorou? Melhorou mesmo? Vamos lá. Tá bom. 4 carbono. Agora tem que fazer vaguinho para pagar a prestação do quadro. Minha mulher tá certa. Errada quem descolada dela. A pessoa concorda com ela, né? H3C, CH2, CH2, CH2 e CH2. Pô, vou botar um mirato na frente. Isso, olha. Problemas técnicos. Ó, quando a gente trabalha com 4 carbonos, a gente vai ter isso daqui. CH3C, CH3C, CH2, CH2, CH2 radical. Esse é um tipo de radical. Ele vai ser, eu vou colocar aqui para cima, ele vai ser o M, butil. Só que, como vocês podem imaginar, se ele tiver em outros carbonos aqui, ele vai mudar o radical, certo? Então, vai ser o seguinte. Se ele tiver... Cadê o M, que vai dar certo? Ó, top! Melhorou a imagem? Melhorou. Agora melhorou? Com certeza melhorou. Agradeço ao meu assistente. Agora já vai o salário inteiro, hein? É, doido, né? Ai, você não me quebra. Agora, ó, ficou top demais. É, ficou bom mesmo. Dá para ver perfeito. HT3C, CH2, CHCH3. Esse daqui vai ser um outro radical. Você viu? Depois, com o tempo, vocês vão começar a entender quais que são cadros radicais. No começo, acaba sendo um pouco complicado. O que é? É, muito domicilio, realmente. Os radicais sempre vão ter esse sinal? Oi? Os radicais sempre vão vir com esse sinalzinho? É, o radical, ele é representado por esse sinal. Só que, quando a gente vê, na função orgânica, ele não vai ter esse sinal. Ou seja, como é que vocês identificam o radical? Vocês identificam ele pela cadeia principal e pela função orgânica que representa. A função orgânica pode ser óculos oxigenado, pode ser hidrocarboneto, pode ser nitrogenado. Então, vocês vão ter que identificar através disso dentro. Esse radical aqui, ele é o butil também, só que ele vai ser o, esse daqui vai ser o secbutil. Por que isso, gente? Ele vai ser o secbutil. Ó, ele é o secbutil porque esse carbono, ele é secundário. E eu vou explicar pra vocês o que é carbono primário, secundário, terciário e quaternário. O que vocês acham de um carbono primário? O primeiro? É o campeão, the champion. Não. O carbono primário é o carbono que está ligado com apenas, é... que está ligado com apenas um outro carbono. Ou seja, o carbono das extremidades, eles são carbono primários. Ou seja, eles estão ligados com três hidrogênios e apenas com um carbono. Então, esse carbono, ele é primário. O carbono secundário, o que é que vai ser? Segundo, então, ligado com dois carbonos. Exatamente, dois carbonos. Ligado com dois carbonos. Por isso que aqui, ó, secbutil, ou seja, ele é um carbono, ele está no carbono secundário, por isso que vem o prefixo sec no nome do radical. Aí, carbono terciário, três carbonos, certo? e o carbono partenário está ligado a quatro carbonos. Professor, fala, Leandra. Tem duas pontas, os dois serão primários? Oi? Exatamente, os dois são primários. Esse é um carbono primário, esse também. Aí, os do meio são secundários, os dois também. Exatamente, os do meio são secundários, é isso mesmo. Eu olho sempre a ligação, né? Oi? Então, eu olho sempre a ligação. Isso. Exatamente. Olha sempre a ligação. Olha com quantos carbonos que eles estão ligados. Beleza? Aqui vai ser secundário, aqui vai ser secundário. Por quê? Não tem diferença se eu falar que o radical está aqui ou está aqui. Porque se você, assim, girar a molécula, ela vai ser a mesma coisa. Entendeu? Por isso que quando a ligamentatura a gente fala assim, comecem do carbono mais próximo da ramificação ou do carbono mais próximo da dupla, é por causa disso. Se você pegar essa molécula e inverter, não vai ter diferença se você falar que o radical está aqui ou está aqui. Ele vai estar sempre no segundo carbono, no carbono secundário. Beleza? Até aí? Beleza. Então, vamos lá, mais um lápis aqui. Então, essa história de carbono primário, secundário, terciário e quaternário é bem simples. É só olhar pelo nome. Primário, primário é um carbono, secundário dois, três e quatro, sucessivamente. Só que no caso dos de quatro carbonos ainda tem mais radicais, além disso que eu mostrei. Eu mostrei o N-butil e o C-butil. Ele vai ter ainda. Esse daqui que é o iso-butil, ou seja, então, sempre que o radical tiver nessa ponta que você tiver esse tipo de de cadeia, ele vai ser o iso-butil. Isso você não precisa exatamente decorar, mas você tem que saber consultar e saber identificar qual que é o radical orgânico para você fazer a nomenclatura daquela função orgânica ou do hidrocarboneto ramificado, por exemplo. Ou seja, decorar. É, mais ou menos, mais ou menos. Aí o carbônico... Vai poder usar a tabelinha na prova. Amém? Não, a estagiária está ficando doida. Estagiária. Eu era sonhava, agora eu fui estagiária. Eu estou mostrando essa estagiária aí, ela tem uma bem boa. Eita! Tá bom que eu vou entrar na aula, então. Vocês estão gostando mais dela, pô? Vocês estão... Tá. Está ficando com ciúme? Você está vendo? Está ficando com ciúme? Dramático. Beleza. Aí, esse último aqui, esses são os principais radicais. Vai ter outros que vai estar na tabelinha que vai estar no slide. Esse daqui é o Tecbutil. Por que Tec? Ele está no carbônico terciário. Isso. Eu também acho que é. É isso aí. A minha assistente está dando a resposta aí, mas é isso aí. Ele está no carbônico terciário. Por que terciário? Ele vai se tornar um carbônico quartenário, talvez. Mas aqui, ele é um terciário, tá ligado? Com um, dois, três. Porque ele é um radical, lembre-se disso. Aqui, é a ligação que ele pode fazer. Ele vai se ligar com o oxigênio, com a outra cadeia carbônica. isso daqui, ele, a forma de radical, ele é um carbônico terciário. Então, por isso que fica Tecbutil. Beleza? Só uma tetrigida. E esses são os principais radicais que a gente vai trabalhar. Mas a gente vai ver outros mais à frente. Professor, rapidinho, para não. Em o de cima, ele, tipo assim, a gente está classificando só o do canto, né? O primário. O carbono primário. O do meio, o caso não classifica, mesmo ele faltando um carbono. Não, ele tem o hidrogênio ali do lado. É CHL. Não, não está faltando carbono. Ele está certo. Está em uma, duas, três, quatro ligações. Ele não é radical aqui. Ele está com as quatro ligações. Ele só é radical aqui, ó. Ele está com uma, três ligações. Então, esse daqui é o radical dele. Beleza. Então, são esses os principais radicais que a gente pode estar vendo. Pode falar aqui agora? Entendeu, Leandra? Acho que foi. Acho que foi? Não. Ó, vamos pegar aqui. Esse carbono aqui, ele é central, ele faz quatro ligações. Ele se liga com esse CH3, com esse CH3, com o hidrogênio e com o CH2. Esse é o radical, ele faz uma ligação e aqui ele faz mais duas ligações que o hidrogênio. Então, vai faltar uma ligação, certo? Sim. Então, essa ligação é o radical, ou seja, quando você vê uma cadeia carbônica, ele tiver esse composto ligado, por exemplo, a uma cadeia principal, o radical dele vai estar no CH2, nessa extremidade. Beleza? Sim. O que acontece é, o carbono, ele tem que ter as quatro ligações. Seja com outro carbono, seja com o hidrogênio, ele ter nas quatro ligações, ele não vai ter radical. Ele só vai ter radical quando estiver faltando uma das quatro ligações. é isso aí. Lembra lá que o carbono está na família 6, na família 4A, ele faz quatro ligações, certo? É. Beleza, então é isso. Carbono, quatro ligações, radicais, a gente vai decorar com... Vocês vão decorar os radicais com os exercícios? Vocês vão decorar assim. Vai falar, decora, não tem jeito. Acaba decorando. Eu falo, não decora, mas vocês vão lá, vão decorar. Porque vocês são ótimos. Hoje eu estou empolgado. Estou vendo. Depois que eu descobri que deu certo, o padre aqui, minha vida mudou completamente. Aletos de alquila. Vamos pensar no nome agora. Aletos de alquila. O que isso quer dizer? Aletos lembra de... Aletos é igual a... Alogênio. Quando vocês pensam assim, ah, o que é um cloro? Aí você pensa que o cloro foi lá e esfregou a lâmpada máscara e falou assim, alogênio. Meu Deus, meu Deus. O que é um cloro? O que é um cloro? Eu vou fazer a missão. Vamos alogênio. Vocês estão ainda desculpados com a minha piada boa, hein? Onde eu assino a carta de demissão aqui? Alquila. Vem de alquil. Ou seja, vem de alcanos. Então vai ser que tá muito fácil, né? Vai ser um alogênio ligado com uma cadeia carbônica. Ridículo de fácil. Beleza, eu vou dar exemplo, tá? Calma aí. Vamos ficar nessa hora. Aqui é BR, tá? Mas não é Brasil, não. É bromo. O composto bromo. CH3CHCH3BR. Isso daqui é um aleto de alquila. Por quê? Eu tenho os alcanos. Eu tenho o grupo alcano aqui. CH3CHCH3. E tenho o meu aleto que é o bromo. Então, como é que eu faço a nomenclatura desse componente? Hum, agora foi engraçadinho, né? Então, eu vou fazer a nomenclatura de acordo com os radicais. Agora vocês vão, agora vai entrar nos radicais. Beleza? Vou apagar aqui em cima porque minha letra é muito grande porque eu pôs o quadro inteiro. Vou apagar só essa parte aqui. A gente vai ter que voltar lá atrás e ver qual radical que é esse composto aqui. Ó, CH, CH3, CH3. Que radical que é esse? É o radical isopropil. Ó, então, esse daqui, esse camarada aqui bacana, ele é o radical isopropil. Certo. Como é que eu dou o nome dos auletos de alquila? Eu pego o nome do meu halogênio, o bromo, então, a nomenclatura lá aqui. A ligação com o bromo agora não conta, então. Oi? Essa ligação com... É, digamos que sim. Por quê? Você vai levar em conta que radical que é esse. Você vai lá na sua tabela de radicais, vai estar lá. CH3, CH radical, CH3. Você vai ver que isso daqui é o isopropil. Beleza? Esse é o seu radical, é o isopropil. E esse daqui é o seu halogênio, é o bromo. Você vai colocar como? Você vai colocar o nome dele mais eto. Ou seja, você vai colocar brometo de iso. Você vai adicionar um A aqui no final. Você vai sempre adicionar um A. Professor? Sim? Agora eu fiquei bem... Não entendi agora. Porque lá, o radical, eu estava conseguindo identificar por causa do pontinho. Só que agora eu não tenho pontinho. Vamos desenhar o pontinho então. Paga tudo, paga tudo, paga tudo, paga tudo. Professor, calma, tá? Respira. Estou acelerado, estou acelerado. Calma para quê, gente? Deixa eu botar o sininho até para cima. Você consegue ver o radical agora? Consigo. É o radical, certo? O que eu faço agora? Eu venho e coloco uma ligação com um aleto. Nesse caso, é o bromo. Então, no caso, seria ramificação, então? Então, vamos pegar a seguinte situação. A gente não considera como uma ramificação, porque isso daqui a gente chama de função orgânica. Então, seria radical. Uma ramificação, só que sem ser o carbono e hidrogênio? É, dá para pensar nesse caso. por dia. Professor, eu não entendi a diferença do radical para a ramificação. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar aqui sendo hidrocarbonetes, tá? A questão é que é nomenclatura. Isso daqui é o mesmo radical que está lá em cima, certo? concorda comigo? Sim. Beleza, é o mesmo radical. Se eu colocar um bromo aqui, eu estou colocando uma função orgânica, ou seja, eu estou colocando um halogênio, ele vai ser uma função de um aleito de alquilo. Beleza. Mas, se eu colocar carbono aqui, vamos ver como é que fica. esse radical que está aqui, ele vai se ligar com carbono. A diferença que talvez faça uma confusão no começo é o seguinte. Quando você for nomear isso daqui, a cadeia principal vai ser isso daqui, certo? isso daqui vai ser, digamos, o seu radical, a sua ramificação. Então, tem essa diferença. Quando você trabalha com hidrocarboneto, a sua cadeia carbônica maior é a cadeia carbônica principal. E a cadeia carbônica menor é o seu radical ou ramificação. Beleza? Ah, sim. No caso, se fosse o bromo embaixo, não seria a ramificação, seria só radical. Isso. Porque o bromo, ele não teria uma ramificação por ele ser uma função orgânica. Mas aqui, isso daqui é uma ramificação. Porque ele não é uma função orgânica diferente do que está aqui. Isso daqui é um alcano. Certo? E a ramificação, só quando tem um carbono, não é, professor? É. A ramificação é um alcano. Entendeu? Quando você escreve assim, dessa forma aqui, o que ocorre? Esse composto, ele é um hidrocarboneto, é um alcano. E a ramificação também é um alcano. Você não está mudando a função orgânica. Então, você sempre considera a cadeia carbônica principal como a maior. Aqui, esse composto inteiro, ele é a cadeia principal. Isso daqui não é uma ramificação. Isso aqui é a cadeia principal. Porque a cadeia principal, ela está relacionada com a maior quantidade de carbonos possíveis e tem que estar junto à função orgânica específica. essa é uma função orgânica específica. Quando eu falo que isso daqui é um radical, é questão de nomenclatura. Por quê? A forma de nomear, ou seja, a forma da IUPAC de nomear esses compostos é desse tipo. É o nome do componente mais o eto seguido do radical que ele está ligado. Mas não que isso daqui seja uma ramificação. Isso daqui não é uma ramificação. entendeu? Por isso que vocês têm que desmistificar no sentido de radical é igual a ramificação. No uso dos hidrocarbonetos, beleza, vai nisso daqui. Mas foi mais trono. Desculpa, travou a língua aqui. Fala mais devagar. Quando a gente fala em outras funções orgânicas, os radicais nem sempre digamos que são a ramificação. isso daqui inteiro é a minha cadeia principal. A cadeia principal, ela tem que estar sempre a função orgânica dela. Se ela tem um bromo, então ela tem que estar descrito que ela tem um bromo. Deixa eu dar um outro exemplo aqui com outro composto. Professor. Oi. Então eu só conto como ligação se for ou carbono ou hidrogênio. Outros elementos não. É, se for carbono. Porque hidrogênio ele não é ramificação. Se tiver aqui um carbono... Como ligação eu digo. Ah tá, fone do carboneto, sim. Se eu tivesse aqui ligado um carbono e colocasse uma ligação com oxigênio, aí já seria uma função orgânica. Aí seria uma outra forma de nomenclatura. Entendeu? Então, essas nomenclaturas elas podem passar batido nesse sentido. Por quê? Você tem várias funções orgânicas e você tem que saber de que forma, qual que é a sua cadeia principal, qual que é a sua função orgânica. E daí você tem que entender como é que faz a nomenclatura do componente. Então, vamos dar um outro exemplo aqui. vamos pegar o tercbutil. Tá, esse daqui, gente, ó, ele é o tercbutil, certo? Esse daqui é a função, é o radical tercbutil. Beleza. Então, se eu for colocar agora essa ligação com o halogênio, vou botar aqui, sei lá, o clodo. Então, a forma de nomenclatura é o seguinte. Nomenclatura de alíquilo. Beleza. Então, eu venho aqui e vou fazer o seguinte. nome do halogênio mais eto mais nome é, nunca tem espaço, hein? Eu ia ler. Não, tá com a minha letra, senão fica elegido. É verdade. É verdade. comprei um quadro tamanho nessa discórdia. Aí vai dar bom. Nome do halogênio é mais eto é o meu, sim. Não. O meu nem tá aberto aí. Nome do radical mais A. Esse daqui é importante. Eu sei que vou dar tempo pra vocês anotarem, porque eu quero que vocês anotem. Esse daqui é importante. professor. Oi. Eu vou utilizar o eto quando? Quando for na negatura de aletos de alquila, que é esse composto aqui, aletos de alquila, vamos pegar pelo nome, ele vai ter um halogênio, pode ser cloro, bromo, flúor, ou iodo, que são os quatro principais. ele vai ter que ter um desses quatro componentes. E aí, ele vai estar ligado a uma cadeia carbônica. Só porque ele é um composto que é formado por halogênio e um alcano, função alquila. Beleza? Então, na hora de dar a nomenclatura dele, você vai colocar o nome do halogênio mais eto pra ficar assim. Nesse caso aqui, cloro, essa vogal que está aqui, no caso, bromo, cloro, flúor, você vai acabar tirando. Mas só por questões de português pra ficar bonito o nome. Vai ficar cloro mais eto mais a nomenclatura do radical, o nome desse radical. Ele é o tértogutil. Então, eu vou até indicar aqui, a nomenclatura é esse fator, o eto está aqui e o halogênio está aqui. E mais um A. Agora, colocando sem esses mais aqui, como é que fica? Cloro eto de terc mutila. Beleza? Então, o nome desse composto é cloro eto de tértogutila. Quando a gente está em nomenclatura, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar um pouco da nossa visão só de hidrocarboneto, só de alcano, de alceno. A gente tem que pensar um pouco diferente, porque a forma de dar o nome é diferente, entendeu? A forma que eu nomeio um aleto de alquila é diferente que eu nomeio um alcano. Porque aqui, isso daqui seria uma cadeia principal, isso daqui seria uma ramificação, isso daqui também, se fosse só carbono. Mas, então, a gente tem que pensar diferente agora quando a gente fala em outras funções orgânicas, no caso, os aletos de alquila. Beleza? Deu para entender o que é um aleto de alquila? Sim. O que vocês vão ter sempre que lembrar? identificar o radical, isso que é importante. Identificou o radical, meio caminho andado, porque você vai ter o nome do halogênio, só colocar aleto e no final o ato. E você vai ter esse composto aqui. Copinha-se exemplo para o sistema como base, que acho que vai ajudar depois que você vai fazer o exercício. Eu vou dar um tempo para vocês, dois minutos para vocês copiaram isso aqui. Fundamentados, a partir de agora. Ah, brincadeira. Mas tem que ser rápido. O trem está doido hoje. O negócio está... Trazer água. É bom, minha assistência vai trazer água. Ainda bem que eu tenho essa assistente. Eu tenho dois gatos, os gatos não me trazem nada. Aí minha assistência tem que trazer tudo. O gato estava assistindo a aula também. O gato estava assistindo a aula também. E aí, gente? Agora eu quero um feedback de vocês. quanto que melhorou essa aula no quadro? Melhorou muito? Melhorou pouco? Melhorou nada? Melhorou? Melhorou muito. Melhorou muito, muito, muito mesmo. Professor, se as aulas estivessem sendo assim, desde o começo, eu tinha aprendido. mas eu estou preocupada com o meu passo inicial. É que é isso que me falou. Isso me falou. A minha cabeça não tem isso. É muito difícil, mas... Não, mas é que é o seguinte. A gente foi pego de surpresa no semestre passado, certo? A gente teve muita dificuldade, eu, vocês. Então, a gente não... Estava aprendendo ainda a dar aula virtual. A aula virtual, não. dar aula nesse mês remoto. Estou muito preocupada quando voltar presencial, porque... Mas agora, vamos evoluir, né? Vamos tentar usar o quadro, tentar explicar no quadro. Acho que isso ficou muito bacana. Por isso que eu comprei esse quadro, paguei R$2.500, quem vai ajudar a pagar? Olha o drama, hein? Quase que eu passei no Gercas, esse quadro. Você está doido? Você está doido? Eu vou, eu vou. Pede reembolso para fincas. Pois é, não sei não. Vocês conseguiram copiar já? Toma uma água, porque eu estou muito acelerado hoje. Beleza, vou apagar aqui, tá, gente? Não fique bravo comigo. Agora o glicio de alquilo já foi, já foi passado. A gente vai para outras funções orgânicas. Você vê que eu coloquei aqui no slide. Eu coloquei os álcools. Álcool é legal. Todo mundo gosta. Qual as três principais reações do álcool? Eu quero ver se vocês sabem. Ligar para o ex. Ficar tonto. E fazer vexado. Oi, o que você está aqui, tá, hein? Parece acabar tinta, não vai dar bom, né? Não pode acabar tinta. Deixa de ponta a cabeça. Deixa de ponta a cabeça, minha senhora não vai deixar. Não sabia disso, ainda bem que tem minha assistente. Nossa, esse peso está bom. É azul, mas é preto. Está enganação, isso aí. Que composto que é esse daqui? Eu aposto que todo mundo já usou isso daqui. Esse bendito. Alguns usam para agilizar as mãos para o alivado coroner. Outros usam para outros fins que a gente vai comentar agora. Isso daqui, quando? Lembra lá do química geral? Que função tem essa daqui? O H, o que mesmo? Hidroxilo. Ah, isso aí sim, é que eu gosto de ver, hein? O semestre sabe que não foi em vão, não foi em vão mesmo, não. É a hidroxila, é isso mesmo. Ela vai estar ligada... Em química geral, a gente vê hidroxila ligada com metais. Por exemplo, NaOH. Isso aqui é química inorgânica. Então, para nós agora no semestre, você esquece isso. A gente vai ver funções orgânicas. Então, OH ligado a compostos orgânicos. Beleza? Quando eu tenho OH ligado a compostos orgânicos, eu tenho os nossos amigos álcoois. Então, isso daqui, a gente chama comercialmente de só álcool ou álcool etílico. E a caricatura oficial da IUPAC vai ser o quê? Vai ser etanol. Por quê, gente? Aqui vai ser o seguinte. Por que esse nome daqui é etanol? Vamos destrinchar esse nome. etílico é quantos carbonos mesmo? Dois. Dois carbonos. Então, eu tenho um e dois carbonos. Eu coloco AN por quê mesmo? Não tem nenhuma ligação dupla. É, não tem nenhuma ligação dupla. Então, é um alcano. Ou seja, aqui é ligações simples. Então, eu coloco AN. Quando era hidrocarboneto, eu colocava o quê no final mesmo? ou A única diferença é que agora eu vou colocar no L. Está vendo que fácil? Muito simples. Química, muito simples. Não exagera, professor. Não exagera não, gente. Etanol. Muito simples. Esse é o composto que a gente usa todo dia na nossa vida. Não, nem todo dia. Mas, é o álcool principal que existe. É o etanol. Quando a gente fala em compostos orgânicos, muitas coisas estão envolvidas. O que está envolvido no estudo? A quantidade de carbonos. Ela indica algumas propriedades da substância. A função orgânica indica outras propriedades da substância. Por exemplo, o etanol, em química analítica, a gente vai fazer uma prática que é pegar o etanol da gasolina, misturar com água e separar o etanol da gasolina. O etanol, ele é solúvel em água por causa disso daqui. Se não fosse esse OH, não seria solúvel em água. Esse OH, ele dá uma característica que deixa o composto ser solúvel em água. A quantidade de carbonos, quanto menor a quantidade de carbonos, menor o ponto de ebulição. Quanto maior, maior o ponto de ebulição. Quando a gente fala em compostos orgânicos, a gente tem que levar o petróleo. Um tempo, eu esqueço o petróleo que ele trouxeram nessas vidas. O petróleo, ele tem compostos de 1, 2, 20, 30, 50 carbonos. Então, a quantidade de carbonos vai ser em relação a como que eu vou separar o meu composto, o meu petróleo. Ok. Lembra lá de que uma analítica, que eu sei que vocês lembram, que a gente deu segunda-feira, instalação fracionada. Separa por pontos de ebulição. Essa cadeia carbônica, quanto menor, menor o ponto de ebulição. Quanto maior, maior o ponto de ebulição. Então, por isso que é feito separação do petróleo por instalação fracionada. Por causa desses caras aqui. Isso daqui, ele vai trazer um outro conceito que a gente vai ver mais para frente, que é a polaridade dos componentes químicos. Ou seja, polaridade e a polaridade entre eles. A gente vai ver em umas próximas aulas. vamos entrar nesse quesito agora. Para copiar isso daqui, acho que é bom copiar também para vocês lembrarem. Eu vou colocar dois álcools aqui e a gente vai dar, vocês vão dar o nome para mim. Você já confere que eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu botei um pouco na tela de vocês, porque eu estava sem ver o rosto de vocês, estava triste já. Eu preciso ver o rosto de vocês. Estava só olhando o slide, e aí, eu... Triste, entendeu? Posso apagar aqui? Calma aí, professor. Acabou? Vou ficar calmo, vou ficar calmo. Eu não coloquei aqui mesmo. Nem lembro que eu coloquei aqui. Tá, mas esse aqui não é que eu não tenho. Acho que era hidroxila. É, isso. A Leandra está craque. O professor nem foi a Leandra. É, não foi a Leandra, não. Não foi a Leandra? Caramba, você está com a cor do Leandra, hein? Ó, vou dar uma dica para vocês. A Leandra fala muito. Eu lembro o nome dela. Se você pensaria falar, 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 eu vou lembrar muito de vocês. Fica a dica aí. Chamou a Leandra de Fagarela na cara. Rapaz, eu vim a falar isso agora. Mas ali até tá, galera. Fazer o quê? Nossa, professor. Ah, você falou que o meu eletro é Cleiton. Você tem o... Tá. Agora, você nunca mais disse aí. Não vai esquecer nunca mais. Não. Já copiei, se alguém pode apagar. Estou apagando em 3, 2, 1. Aqui é agilidade. Tá, eu vou dar um... Vou colocar um dançalco aqui, senão me dá o nome. Você que lute aí agora. Tá, eu vou dar um dançalco aqui. Tá, vamos fazer aí. Não, vamos fazer não. Vocês vão fazer. Eu vou ficar só olhando. Vocês vão me falar a resposta. E mais questão de eu não lembrar o nome de todo mundo? A hora que eu estava lembrando o nome de todo mundo foi para o ambiente remoto. Aí ficou difícil, né? Ah, ah, ah. Não conseguiu dar o nome de todo mundo. Ah. Entendeu? Meu nome é facinho, professor. É Mel, ó. Simples e prático. É verdade. Seu nome é Mel mesmo? É, é Mel mesmo. É, todo mundo pergunta isso. É porque eu que faço a lista de chamada, daí eu sei, né? Ah, não. Tá, assistente é eficiente mesmo. O salário deveria ser para ela mesmo. Não, pode ser para ela mesmo. Ah, é. Gente, tem que apresentar assistente. Não vou apontar, não. E aí? Pronto? Já aqui, já? Top? Eu acho que o primeiro foi. Agora o segundo, não sei, não. Agora o segundo foi também, né? Falei o primeiro, então. É propanol, não é? Propanol. Ó, aí sim. Gostei de ver. Alguém entende por... Não, alguém entende não, desculpa. Alguém não sabe por que é propanol? Deixa eu explicar. Aí, professor. Todo mundo vê isso aí, né? Explica aí, professor. Ah, tá. Vou explicar aí, desculpa. Eu não entendi. Ó. Essa daqui é minha cabelha carbônica, certo? Então. Eita. Aí, compre. Tem que comprar tinta amanhã, assistente, hein? Assistente tem que comprar tinta aí. Três carbonos é prop, certo? Concorda? Foi a Lídia que perguntou, né? É. Ela tá vendo? Ela tá vendo aí. Três carbonos, prop. Ligações simples. Então, aqui vai ser ã. 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 ã o quê? ã. Três carbonos próprios. Três ligações simples, ã. ã. A hidroxila, ela caracteriza a função álcool. Então, ã. Aí, se ela é função álcool, eu vou colocar no final. ã. Então, ficou propanol. Propanol. Beleza? Ó. Entido. Tá. Agora, é um pouco mais complicado. Não que é complicado, mas tem ramificação, então. É do mesmo jeito das outras? Então, é propanol, ou não? Ou não? Ou com S pela hidroxila? É 2 propanol, não é? Tá. 2? Ou 2 tem que ficar no meio. 2 propanol, é isso? Alguém dá outra sugestão? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Acho que é metil, 2 propanol. Ah, quem já falou do metil aqui, né? Metil. A regra de cadeia principal, para o álcool, é a mesma situação, tá? O que ocorre? O álcool, ele tem que estar... Você vai levar em consideração a cadeia principal dele. A cadeia principal é essa daqui. Mas, ó, vamos tomar muito cuidado em algumas situações. Por exemplo, a cadeia principal, ela é o quê? Ela é a maior quantidade de carbonos que tem. Então, aqui é 3, dá certo. Porém, a função hidroxila, que é a função que eu tenho, ela tem que estar ligada na cadeia principal. Ou seja, então, a função álcool deve estar ligada à cadeia principal. Então, é isso que ocorre. Aqui, eu tenho a função álcool ligada à cadeia principal. Beleza? Se fosse um hidrocarboneto e eu não tivesse o OH, eu poderia dizer que isso daqui é minha cadeia principal e isso daqui seria a ramificação. Mas, como a gente está falando de uma função álcool específica, obrigatoriamente, essa tem que ser a cadeia principal. Certo? Então, essa daqui é a cadeia principal. Então, como é que eu vou dar o nome disso daqui? Metil. Dois metil. É, dois metil. Dois metil. Eu vou colocar o 1 aqui no meio e eu vou explicar por quê. Eu vou ter que começar a contagem dos carbonos mais perto da hidroxila. Lembra que nos hidrocarbonetos eu começava a contagem da dupla ligação? Sim. Agora, quando eu tenho função orgânica, eu começo a contagem a partir do primeiro carbono que está ligado à função orgânica. Então, esse daqui, obrigatoriamente, é meu carbono 1. É obrigatório esse carbono 1. Esse daqui é o carbono 2 e esse daqui é o carbono 3. Beleza? Beleza. Essa daqui é a minha comatação. O 1 O 1 O H está ligado ao carbono 1. Ó, mas o que pode ocorrer também? Você pode colocar esse 1 aqui na frente, tá? Esse daqui pode, você pode fazer isso. Não tem problema. Tá certo também. Ou você pode colocar no meio entre o hidrocarboneto e a função álcool. Poderia ser assim também, né? Vou mostrar como é que seria a outra forma. Metil, 2-metil, 1-propanol. Então, poderia ser decidido também. 2-metil, 1-propanol. Ou 2-metil, propanol. Ó, é quase a mesma coisa que esse daqui. Você tem o 1-propanol, mas você tem... Na verdade, aqui faltou também 1, ó. Até bem, lembrado isso aqui. Faltou o 1 aqui. Professor, sempre começa do carbono que faz ligação com a hidroxila. O álcool, sim. É desse jeito aí. Então, sempre vai ser 1. Oi? Então, sempre vai ser 1. Se o H estiver aqui daí, não, né? Se o H estiver aqui embaixo. Mas aí... Mas aí, como seria do... Não sei. Não entendi. Não, como é? Se ele tivesse... De novo, não é? Porque aí, trocaria, não trocaria? Do meio, que seria o carbono 1? Ou não? Não, não. Ó, vamos pensar o seguinte. A cabelha principal, ela tem que ser a que tem mais número de carbonos. Tá. E ela tem que estar obrigatoriamente ligada ao hidroxila, a função orgânica. Só que, ela tem que estar ligada. Não quer dizer que você tem que começar exatamente pelo carbono 1, da hidroxila. Você tem que começar pelo mais perto, entendeu? Entendi. Então, a regra da cadeia, ela sobressai sobre a da hidroxila, né? Sim, nesse sentido, sim. É como se fosse no hidrocarboneto. Se aqui fosse duplo, você teria que começar por aqui, entendeu? Você começa por mais perto da extremidade. Então, você tem que envolver o maior número de carbonos, mas você tem que ter ligado ao carbono da cadeia principal o seu AH. Vou dar um exemplo que seria diferente. Pode apagar aqui, nós não já conseguimos copiar? Pode. Já. Já. Beleza. Esse exemplo, não quer dizer que esse tem que ser o carbono 1, porque está ligado aqui. Mas, você tem que começar pelo lado mais perto. Então, esse tem que ser o 1, esse tem que ser o 2, esse o 3 e esse o 4. Você não pode dizer ao contrário, dizer que esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Porque a hidroxila ficaria no número 3. E o menor número possível para ela é 2. Então, ficaria o seguinte, ficaria Butan 2, O. Jamais poderia ser o contrário. 1, 2, 3 e 4. Isso não poderia. Vou até colocar um x aqui que não pode não dar essa nomenclatura. Esse pincel está claro, hein? Não é querendo reclamar, mas já reclamando, mas... cadê aquele pincel preto que você estava? Ele começou a falhar também. Ele começou a falhar também. Ó, tá ligado a minha assistente amanhã, comprar a tinta. Beleza? Então, o álcool, ele segue a mesma regra de que se fosse uma dupla ligação. Então, você sempre começa a contar a partir do carbono mais próximo da função orgânica. Nunca ao contrário, nunca no mais longe. então aqui sempre vai ser 2-butanol. Por que isso, gente? Por que a gente foi convencionado isso? Porque se eu virar a molécula, vai ser a mesma coisa. Se eu espelhar a molécula, ou seja, inverter e colocar esse aqui, esse aqui, professor, oi? Por que mesmo que entra o 2 aí? Por que eu entre o 2 aqui? Porque o 2, ó, o cabo é o 2. E aqui, ó, a minha hidroxina. que é a minha função orgânica. A função orgânica está no cabo 1 e 2. Então, pode colocar aqui para o meu também, ó. Está certo. 2-butanol. O que é que o senhor escreveu aí que não apareceu? Aqui embaixo? 2-butanol. 2-butanol e 2-butanol é a mesma coisa. Então, não tem diferença nesse sentido. Beleza? Mais alguma dúvida final? vai chegando a dupla ligação ainda, né? Oi? A dupla ligação ainda hoje, né? A dupla ligação? É, porque eu queria saber se quando é assim a dupla ligação ela sobressai em cima da hidroxila. não. A função orgânica é conversar em cima da dupla ligação. Beleza. Beleza? É algo interessante. Então, vou até dar um exemplo agora. Já que estão usados aqui, reunidos. gente do céu! Tinta, pego tinta. Tinta. Vou pegar esse exemplo aqui que tem dupla ligação e é um álcool. Desse jeito aqui, o que é que eu faço? Eu tenho dupla ligação e eu tenho função orgânica. Como é que eu dou na catrute isso daqui? Cadê a principal? Quantos carbonos que tem aqui? Claro. Five. Five carbonos. Five carbonos. Então, é o pente. No Brasil é tenta, carbono também é penta. Beleza. Pente. Antes eu colocava ân. Agora eu vou colocar o quê? Ân. O que eu vou colocar? Ân? Não é ân. É Ân. É Ân. É Ân. É Ân. Muito bem. Muito toco vocês. Vou colocar Ân. Ân. Aí, vamos pensar o seguinte. Vamos colocar a ordem dos carbonos. Aonde que eu começo com o carbono 1? Qual lado? Aqui ou aqui? Esquerda. Esquerda. carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha hidroxila, ela vai estar no carbono 2. E a minha dupla ligação no carbono 3. Ou seja, hidroxila, carbono igual a 2. E a dupla ligação? 3. Carbono igual a 3. Então, na hora de eu escrever, o que eu vou colocar? Pente. Vai ficar uma bagacita, mas ó. Pente. 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 Aí, o N. Ó, o N aqui, se ele, que parece um C, e aí não. está ligado, hein? Pente 3 em 2, ó. É o pente, é o pente, é o pente. Sim, foi muito feio isso. É horrível, mas o Marilson fala assim, ah, vamos lá, pegar um, tomar um pente 3 em 2, ó. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá, rapaz. Professor. Oi. Aí a gente coloca, aí o senhor colocou pente, mais 3, né? Mais mais, é só um. Aí no caso, então, a dupla ligação vem primeiro de que o hidroxila? É, vamos pensar o seguinte, ó. N é por causa da dupla ligação, certo? Então, eu tenho que colocar o número e a dupla ligação, ou seja, 3, dupla, N. N é por causa da dupla. Então, esse 3 é o carbono e a dupla. Eu posso colocar esse 3 no começo, né? No começo, eu colocasse o 3 lá no lugar do tipo pente, 2O e 3N. Daria também? Não. Tem que ser desse jeito. Tem que ser na sequência isso. Tem que ser pente, que é o número de carabônus, indicação de ligação dupla e a indicação da função orgânica. É sempre nessa ordem. Então, você não pode alterar a ordem dos fatores. Ó, o 3 é o carbono que está dupla. Então, vai ser pente, 3N, e o 2 é o carbono que está a hidroxila. por isso que 2O, ou seja, 2O, o carbono 2 tem a função orgânica álcool, que é a hidroxila. Então, é sempre dessa forma. O que a Leandra falou é que você pode colocar o 3 para frente. o 3 e o 2. Ó, você pode me falar que é isso daqui também, ó. 3 pente, 3 pente e uma escova. Gente, vocês aguentam aí duas vezes na semana, eu tenho que levantar todo dia. Tá falando, tá falando com a rede, tia. O que? Aquele pente, não. Ficou, meu? Com o cobre, com a minha assistente. Ó, eu poderia escrever assim também. Colocar, colocar a ligação dupla para fora, ou seja, colocar o 3 da ligação dupla e colocar pente em 2 da hidroxila ou. Então, o 2 hidroxila vai ter que vir... Sempre será o último. É, sempre vai ser por último a hidroxila. Beleza? É sempre essa ordem. Tá na hora do intervalo já? Teria mais sessão orgânica, mas a gente vai dar uma pausa agora. vamos resolver o exercício da aula do intervalo no quadro. Beleza? Ah, agora tudo no quadro. Tudo no quadro, tudo no quadro. Tá parecendo menino quando ganha doce. Nossa, é verdade, tá parecendo menino. Então, vamos lá, vamos dar uma pausa em 15 minutos. 20 e 40 nós voltamos, tá? Ok. Beleza. Tchau. 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 Tchau.